Música Homologação de sentença estrangeira O que acontecia antes do novo Código de Processo Civil? Acontecia que, para você homologar uma sentença estrangeira aqui, vamos supor, divórcio, por exemplo Não, danos morais, por exemplo E aí a pessoa tem patrimônio aqui e você quer executar aqui Você precisava do trânsito em julgado Só que o novo Código de Processo Civil disse que não precisa mais Você pode homologar uma sentença e buscar a execução provisória Certo? E aí, o que o STJ julgou aqui? Dizendo o seguinte, olha só Realmente, hoje, o novo Código de Processo Civil revogou o artigo 216D, inciso 3º do regimento interno do STJ E, a partir de então, pode sim ser homologada a sentença estrangeira para a execução provisória É isso que você está colocando aqui É uma questão muito específica de pessoas que estão aí executando sentenças estrangeiras e tudo mais Mas que é muito interessante, já que você pode executar provisoriamente essa sentença que você teve lá fora Certo? Vou deixar a descrição aqui no nosso vídeo Espero ter ajudado Por favor, se inscreva em nosso canal Um grande abraço E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau